Olá, meu povo abençoado, estamos de volta para mais um bate-papo de educação financeira. E o papo de hoje é o seguinte, tem gente que faz o curso comigo e fala assim, eu sou empreendedor, eu sou microempreendedor, tem outros que são médio empreendedor, tem outros que tem uma empresa um pouco maior, mas acabam me perguntando, ou seja, eu não consigo separar as minhas despesas da empresa das despesas pessoais. Como é que eu faço? Eu falo, olha, tem que ter controle, não tem outra forma, não existe fórmula mágica sem controle. O que é controle? É anotar. Muitas das vezes a pessoa começa a misturar as coisas, vamos dizer assim, porque não tem esse controle e pega dinheiro aqui, pega dinheiro ali, sem o devido controle e acaba misturando mesmo, não tem jeito. E muitas das vezes essas retiradas indiscriminadas, sem controle, de forma aleatória, podem fazer com que as suas finanças empresariais sejam arruinadas. Como todo mundo sabe, todo proprietário de empresa tem direito por lei a um prolabore. O que é prolabore? É idêntico ao salário, só que como é proprietário chama-se prolabore. Então você tem direito a retiradas a título de prolabore. Só que você, se não estabelecer um teto, ou um limite, ou uma regra para retirar isso, você vai acabar atirando aleatoriamente ou indiscriminadamente, levando a tal ruína que eu acabei de falar. Então, muito importante. Controle. Anotar tudo que é despesa da empresa e tudo que é despesa pessoal. Tem que ficar anotando toda hora, Sérgio? Não, você pode anotar uma vez por dia, uma vez por semana, ou juntar tudo lá no mês, que eu não recomendo muito, porque se você começar a retirar muito além da conta, chega no final do mês e já aconteceu. Não tem como resolver mais. Você já buscou muito valor na sua empresa para as suas despesas pessoais. Então é muito importante ter um controle eficiente. Igual eu falei no início do nosso bate-papo, não existe varinha de condão, existe controle. Eu, nos meus cursos de educação financeira, eu forneço uma planilha para controle de gastos pessoais. Você lança lá todas as suas receitas, todos os seus salários, seus freelances, suas consultorias, tudo que você recebe a nível de receita, você lança lá nos campos. E você também tem os campos para lançar todos os tipos de despesas. Lá é separado. Alimentação, moradia, transporte, lazer e assim sucessivamente. No final dá um resultado. O que você pode fazer? Você pode me pedir essa planilha, eu mando para você. Você faz duas, uma para as suas despesas pessoais e uma para as despesas da empresa. Está certo? São controles financeiros, não é contabilidade. E aí você vai fazendo o seu controle. E outra coisa, muito importante, estabeleça um limite de prolabora, ou seja, as suas retiradas. Porque se você não se limitar, você vai acabar ultrapassando sempre os limites, né? Infringindo a sua regra principal, que é não ter prejuízo na sua empresa. Tá bom? Então a dica de educação financeira é esta. Se você precisar de mais alguma informação sobre qualquer dúvida a nível das empresas, a nível pessoal, se quiser uma cópia da planilha, pode me passar uma mensagem aí no meu direct, que eu respondo imediatamente. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.